Olá, jovens, seja bem-vindo ao canal, eu sou o Omega Chef, chegando com mais um vídeo de Fossa Horizon, aqui no canal está eu e meu amigo Antônio, fala Antônio! Ó, e aí, beleza? Beleza, tá terminando Antônio! É que deu uma cortada no microfone! Ah, nós vamos aqui pegar um carro de celeiro, cola comigo Antônio, vem aqui! Esse é um carro cinzonal, tá galera? Pra quem não entende o que é cinzonal, o carro de... Só aparece nessa estação, nós estamos na estação da primavera e esse carro só aparece nessa estação. Nós estamos também com o Emobani, que é um player aleatório que apareceu aqui e começou a jogar com a gente e está seguindo a gente. Vamos nessa! A gente vai pegar esse carro e vamos ver primeiro que carro que é esse e aí nós vamos tunar esse carro, beleza? Então vamos lá, já peço você pra deixar aquele like e se inscrever no canal e vamos ver que carro que é esse. Bom, já peguei, você pegou também Antônio? Eu já tinha. Você já tinha pegou esse? Esse eu não tinha pegou. Ok, eu vou lá em breve. Eu não sei qual que é não. Vou olhar agora. É o GT? É o GT. É o GT. É o GT40? Esse carro é só. Vê os markers adicionais abaixo do lado. Não turno ainda não. É muito para o dominante da esquerda aqui, hein? Vamos fazer o seguinte, pega o seu aí. Pega o seu, eu pego o meu. Aí peguei ele, é um GT40. Vamos lá no festival, aí você pega o seu carro, a gente vai pegar ele sem tune e vamos só dar uma esticadinha nele pra ver como é que ele tá. Então vamos lá. Bom, eu já vou pegar meu carro aqui, é um GT40 MKI, é o da Ford, 1964. Meu amigo... Espera aí. Não, eles estão cobrando 8 milhões pra pegar ele, mano. Tem que esperar ele ficar pronto. É, tem que esperar ele ficar pronto. Esperar. Aí trolou. Já tô aqui na oficina, eu vim pegar o meu. Vou mostrar o meu ou o de esse daí? Mostra o seu. Bom, o Antônio pegou o carro dele, eu não consegui pegar o meu porque eu vou ter que esperar ele ficar pronto, porque esse carro vale 8 milhões. Então o Antônio saiu acelerando aqui. Deixa eu ver se eu consigo alcançar o Antônio. É um carro bem carroça. Como assim carroça, mano? Olha aqui a primeira de servir, olha lá. Eu dou a primeira, ó. Qual classe que ele é? Classe A. Ele é bem devagar. Esse é o máximo que você tá conseguindo colocar nele. Tô falando tudo aqui, ó. O Antônio já saiu, foi... Já caiu, foi no buraco ali. Ó, mas que volta bonito, cara. Escuta. Ah, eu acho, eu acho que o rombro do meu... Meu subaru é mais bonito, hein? Bom, o que nós vamos fazer? Eu e o Antônio deu uma esticada no carro aqui. Nós vamos esperar o meu carro ficar pronto. Olá, jovens, estamos de volta e vamos conferir como está o nosso Ford GT, né? O Antônio tinha mostrado esse carro aqui pra gente, mas eu não consegui pegar ele porque tinha que pagar 8 milhões e eu não ia pagar isso. Então agora eu vou lá pro festival e vou pegar esse carro lá, né? Agora ele tá pronto, eu esperei um pouquinho. Agora ele está pronto, eu venho aqui em Carros de Celeiro e a gente vai selecionar o GT40 MK1, 1964 Ford. Vamos pegar ele aí agora, se ele tá disponível, eu não preciso pagar aquela grana preta, né? Que era uma grana preta que precisava pagar nesse carro. Esse é um carro clássico da Ford, é um carro bem rápido e vamos primeiro, nós vamos dar um rolé com ele aqui pra ver como que está, né? Opa, acabei que não peguei ele, deixa eu ver aqui, I get in Carr, aí vamos dar um rolézinho primeiro com ele, vamos ver agora como é que ele tá, né? A primeira dele é muito lenta, você vê que a marcha dele tá bem lenta. Quero ver a velocidade final dele. Demorou, demorou bastante. Tá bem multi-woofer, também saindo bem de lado. Essa tração traseira. A gente vai conferir isso lá. O carro de classe A, ele não tá legal. Pra ser muito sincero, correr com ele do jeito que ele tá aqui, dá pra correr? Sim, dá pra correr. Mas é um carro que não tá legal pra classe A. Então, vamos ver como que a gente consegue tunar ele aqui, pra ele ficar um carro legal. Se vamos manter ele na classe A, ou se vamos, né, vamos lá pro Auto Show, se vamos mudar ele de classe. Então, eu já vou aqui pro Auto Show, ver como é que ele tá, se ele tá tração traseira. Eu acredito que seja tração traseira, né? Vamos ver aqui. Vamos durar esse carro aqui. Eu gostaria só de falar algumas curiosidades sobre ele. O Ford GT40 MK1. Ele foi produzido entre o ano de 1964 e 1969. Sendo que o primeiro protótipo dele começou em 1960. Esse carro, ele foi produzido pra bater de frente com a Ferrari no circuito de Le Mans. Que é um dos grandes e mais famosos circuitos de longa duração do mundo e acontece na Europa. Bom, esse carro usa o motor V8 americano 4.7 original. Mas depois eles transformaram esse motor em 4.9 litros. É um carro aí que chega a 400 cavalos de potência. É, 427 cavalos de potência no seu motor mais completo que é o 4.9 litros, tá ok? Esse carro é um gigante. Mas vocês viram ali que ele deu umas engasgadas, não ficou tão legal. E por isso que nós trouxemos ele aqui pra gente fazer o upgrade dele. Então, eu vou fazer o upgrade dele aqui. Ele tem tração traseira. Lembrando que esse carro ele foi desenvolvido entre 1960 a 1969. Bater de frente com a Ferrari. Então, ó. Ele já tem o motor V8. Mas a gente pode passar esse motor pro motor 5.2 litros. Que é aí que ele vai pra aqueles 427 cavalos de potência. Só que ele vai ter um pouquinho mais, né? Ou a gente pode colocar um V10 nele. Ou pode colocar um V6 TT, né? Olha, na minha opinião. Bom, eu prefiro deixar ele mais linear. Tá vendo aqui como é que ele está mais linear? A gente já vai deixar ele um carro bom, bom. Vamos lá. Eu vou passar ele aqui pro 4x4. Eu gosto de carros 4x4. Deixa eu ver se compensa colocar um turbo nele. Sim, compensa colocar um turbo nele e deixa que esse turbo fique linear. Então, ficou linear esse turbo. Vamos lá. Agora, o que que nós vamos fazer aqui? Vamos trocar o pneu. Colocar o pneu de grip nele. Esse pneu aqui tá ótimo. Esporte. Deixa eu ver o Race. Senão ele sobe muito, jovens. Eu não quero subir ele muito. Vamos por esse aqui, ó. E vamos pra ele ficar mais justo. Vamos alargar o pneu de trás. E eu aconselho ele a largar o pneu da frente, não. Senão não vai ter... A gente não vai ter o que mexer nesse carro, né? Então, vamos lá. Aqui o freio. Gosto do freio bem. Frear bem. Vamos jogar aqui uma suspensão de corrida nele. Esse aqui sempre no último, né? Sempre pra fazer aquele ajuste fino depois. Deixa eu ver se eu consigo tirar um peso nele. Eu vou conseguir tirar um peso nele, né? Agora, vamos lá. Vamos ver o que que dá pra mexer no motor, né? Eu venho aqui em válvulas, que é uma das coisas que eu mais gosto de mexer no motor do carro. Depois eu venho no comando de válvulas. Aí ficou bom. Vai ter nove pontos ainda pra trabalhar. Deixa eu ver aqui no bloco. No bloco, se eu colocar... Eu tô com medo de não conseguir colocar muita coisa. Porque tem algumas outras coisas ali que eu quero mexer, ó. Então, vamos colocar o pistão. E deixa eu ver a embreagem aqui, se dá pra subir a embreagem. Ele já tá quase indo pra S2. Eu não vou querer esse carro S2. Então, eu vou deixar esse aqui por último. Porque eu quero ver aqui, ó. Se afeta alguma coisa. Eu alterando esse aqui. Que esse aqui manda muito também. Beleza. Sobrou uns pontinhos. Deixa eu ver aqui no body dele. Já vai pra S2. Eu não vou subir ele pra S2. Vou subir ele pra S2. Olha, aqui ele vai ganhar. Vai melhorar a frenagem dele. E a dirigibilidade. Ele perde pouca coisa. Ele perde dois pontos no speed. Então, eu acho melhor colocar isso aqui sim. Certo? E sobrou bastante ponto pra gente mexer aqui ainda. Então, aonde que eu gostaria de mexer nele aqui. Vamos tentar colocar o máximo de power nele. Deixa eu ver aqui. Aí ele já sobe muito, tá vendo? Já sobe muito. Talvez não dá pra colocar tudo no talo. Ó, que ele já ganha performance. Vai sobrar dois pontos, né? Aqui, ó. Aqui ele mexe muito, tá vendo? Vai sobrar três pontos. Vamos ver aqui nas velas. Deixa eu ver o que mais. Eu mexi no pistão. Tá no pistão. Talvez a gente mexe aqui na embreagem. Aí, ó. Vai ficar essa 900 redondo. Vai ficar S1. Então, eu vou mexer mais que isso. Vamos ver lá. Power dele. Ele ficou 554 kilowatts de potência. Tem que dar um bruto. Tem que dar um moço pra andar. Agora, eu quero ver no refino fino como que ele vai ficar. Vamos dar uma olhada. Eu vou mexer em cor. Aí, eu queria dar uma olhada em rodas e essas coisas. Mas, provavelmente, ele vai subir de level, né? Então, deixa do jeito que tá. Vamos lá. Tunagem. Ó. Já é outro carro. Ele desgarra um pouco. Porém, sendo bem leve. Ele tá desgarrando um pouco. Mas, vamos ver se na tunagem é fino, ó. Ele dobra muito na curva. Se você entra na curva com ele, é melhor soltar o acelerador e deixar ele acelerar no meio da curva e voltar a acelerar gradual. Bom, o carro ficou legal. Agora, eu quero ver o túnel fino dele. Vamos dar uma olhada aqui. Ah. Túnel fino dele. Olha. A velocidade final dele tá dando 363. Deixa eu dar uma diminuída aqui. Vou botar 0.5 aqui. Só pra ver se isso vai melhorar um pouco, né? A gestibilidade dele. Sim. A distância de frenagem também melhorou bastante. Vamos botar 0.5. Só. A distância de frenagem dele melhorou. 0.5. Só. Confira. 0.0. 0.0. Isso. A distância de frenagem dele vai melhorar bastante se ficar 1.5. Melhorou muito pouca coisa Deixa eu reduzir mais Por ele ter um chassi leve É melhor ele ficar bem grudado Melhorou muito pouca coisa Mas melhorou a aceleração dele Diminuiu um pouco da velocidade final Mas vamos ver aqui na marcha Se a gente consegue aumentar essa velocidade final Tá, ponto Já tá descendo 63 63 63.4 62.8 Já tá descendo Prolongar Consegui mexer muito na marcha dele não Ele tá dando 63 62.5 Ele vai dar 63.4 Deixa eu ver se eu reduzi muito 62.1 63 3.5 Não, ele fica no limite Aqui, deixa eu ver no 3 Tinha conseguido ele passar para 63 ali Mas a distância de freagem dele tá muito ainda Deixa eu subir ele aqui um pouquinho 4 4 Beleza, a distância de freagem dele melhorou Tá bem melhor Deixa eu ver ele sem nada E como Melhora esse carro aí Não, aumentou muito Aumentou muito Esse ponto 4 Isso, ponto 4 tá bom Não teve como melhorar muito ele não Quero ver a velocidade final dele Quero ver a velocidade final dele Ela tá muito longa Ela tá demorando muito frear Ela tá demorando muito frear jovens Talvez eu vou precisar refinar bastante esse carro ainda Ele fica legal Mas ele ficou com uma aceleração Legal Com uma aceleração bem legal E Arrancada deles E ela tá justa Tá legal E Ele é muito leve O pulerecer é muito leve Ele dobra bem Mas ele sai de lado Pode ver que ele sai de lado Então é isso aí jovens Vou tirar uma foto aqui que eu vou usar Né Vou tirar uma foto aqui que eu vou usar pra Aqui ó Essa foto aqui que eu vou usar Tá assim ó Acho que tá com algum filtro Tá os filtros Aí Vamos tirar essa foto aqui Essa é a foto que eu vou usar aí pra thumb Do vídeo Tá certo? É isso aí Esse é o Ford GT40 MK1 1964 É um carro lenda Porque ele foi um dos primeiros carros a enfrentar a Ferrari No circuito de Le Mans Lembrando que ele tem um V8 americano Ele tem o Ele é um Shelby Ford Ele tem o V8 americano Chega aí a 427 cv de potência Ele foi produzido de 1960 a 1969 É isso aí Espero que você tenha gostado do vídeo Deixa o seu dedo nesse like Se você gostou desse vídeo Se inscreva no canal Compartilhe com seus amigos aí Até a próxima Abraço Fui